E, olá minha gente, bem-vindos, bora ser feliz faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu tô com uma saudade do 7 em 7, que vocês não tem noção, mas a minha vida a gente tá tão corrida, pensa numa correria, e tem mais recebidos do Juninho chegando por aqui. E é claro, antes de falar pra vocês o que acabou de chegar aqui pra mim, eu quero que vocês deixem o like, né, dá um likezinho aí pra mim, comenta, fala pra mim de onde você tá vendo esse vídeo, pode compartilhar aí pra geral, dê sua opinião, fica aqui com a gente no nosso canal Bora Ser Feliz. Prometo que logo, logo eu volto com o 7 em 7, deixa eu passar essa correria de minha vida escolar, porque, gente, olha, a vida de professor não é fácil. Eu tô todo suado, todo descabelado, e aí chegou esse presente, acabou de chegar um presente pra mim, eu falei, eu tenho que gravar, vou gravar assim mesmo, todo descabelado, todo suado, compartilhar com vocês mais uma felicidade, mais um presente que eu acabo de ganhar, é tão gostoso, né? Eu amo! E se inscreva, tá? Ativa o sininho aí pra receber as notificações do nosso canal. Prometo que logo, logo vai ter novidades. Vai ter novidades, e 2025 também já tá aí as portas, grandes novidades virão aí pro Bora Ser Feliz em 2025. Acesse minhas redes sociais, me abracem, gente, tá? O link de todas elas tá aqui, ó, na bio do meu canal. Vão lá, clica lá, me abracem, entra e fique à vontade, tá bom? Olha o que acabou de chegar, olha, gente, ó, eu nem abri, porque eu gosto de abrir com vocês. Então, todo presente que eu recebo, todos os recebidos, os mimos que eu ganho, não, tem que abrir pra galera, eu tenho que compartilhar com vocês. Vamos lá, então. Ai, que emoção! Olha aí, do Sirlei, ai, Sirlei, Sirlei e Rana, ó. Beijos pros meus amigos, meus parceiraços de live, né? O Sirlei e a Rana, que já tão comigo aí há mais de um ano, no Bora Ser Feliz, lá na rede vizinha, assistindo as lives, participando, interagindo, ajuda a bater meta, enfim, são parceiraços nossos, tão lá no nosso grupo, né? Já faz parte do meu hall de amigos, que eu amo conversar com eles, trocar uma ideia bacana, né? E tá aqui, ó, chegou, ó, chegou, Sirlei e Rana, olha aqui, ó. Vamos abrir? Vamos abrir junto com vocês? Vamos lá, então, vamos abrir, que o povo tá curioso. Deixa o like, hein, like. Olá, deixa um like. Ah, será que dá pra puxar assim? Sirlei Oliveira, de Souza Júnior. Ah, Sirlei é Juninho também, Sirlei. Sirlei também é Júnior, também é meu xará. Olha, gente, vem bem seguro mesmo, ó. Ó, eu já, só pelo tamanho, gente, o que vocês acham que é? Eu já sei o que que é. Eu já sei, eu já tô... Tutum, tum, tum. Ó, bem firme, hein, olha. Parabéns, hein, pra turma aí que embalou, porque embalou bem embalado. Vamos ver. Que eles já sabem do que eu gosto, eles já sabem que eu amo. Ele já me andou pra mim, antes de ele mandar, ele já falou pra mim, você tem esse, você tem aquele, você tem isso, você tem desse. E eu falando, esse eu tenho, esse eu não tenho. Eu falei, oba, ou seja, tá pra me mandar. Olha, gente, bem embrulhado. Vamos ver. A maioria já sabe, né? A maioria já sabe. Tanto que eu falo que nos... Eu lembro... Quando eu abro esse tipo de pacote de presente, eu lembro muito da época de Natal, lá nos anos 80, 90. Quando você recebeu um pacote desse tamanho, já poderia saber o que que é. E eu amava quando vinha pacotes desse tamanho pra mim, e falou, oba! Peraí, deixa eu abrir. Olha, gente, é bem... Peraí. Eu quero abrir com cuidado pra não estragar o que tem aqui dentro. Mas olha, todo bem embalado, de plástico. Tem o plástico bolha que eu vou... Que eu vou me desestressar apertando ali, que eu tô precisando nesses últimos dias, porque, olha, a gente... Pensa numa correria que tá a minha profissão. Tô abrindo aqui. Peraí. Tô abrindo. Ó, já tô vendo aqui. Tem um lacinho aqui. Ai, meu Deus. Tomara que não tenha estragado o laço. É uma sacola, né? Ai, é uma... Ainda... Ai, eu cortei o saquinho, mas não tem problema. O importante é o que tem dentro. Gente, a tesoura é pequena. Prende no meu dedo. Peraí que eu vou abrir. Ai, que emoção. Ai, gente. Será que eu... Tem problema se eu... É que tá muito grudado. Ui! Ó, sacolinha... Ah, eu cortei. Mas, mesmo assim, eu vou guardar, tá? Porque eu amo guardar sacolinha de presente. Agora... Olha, bem embalado, hein? Olha! Esse plástico que eu amo. Amo! Vai, meu fi. Sai, meu fi. Olha que bonito o pacote. Olha que lindo. Todo bem embaladinho. Ai, gente, que capricho. Que carinho. Deixa eu cortar aqui com cuidado, pra eu guardar... O pacote. Ah, acho que vai ter que abrir aqui, assim, ó. Já sabe o que que é? Eu já sei. Eu já sei. Eu já tô amando. Deixa eu ter o like. O like. Deixa um like. Se eu conheço bem o povo, acho que o povo vai até passar o vídeo. Não vai esperar, ó. Já tô vendo. Ó. Ai, que legal. Ai, amei. Olha que chique. Ó, o disco. Ó, tem um cartão. Ó. Por amor. Ai, amei, ó. CD da novela Por Amor. Olha aí. Amei. Já amei. Paquitas, paquitas, paquitas. Ó. Olha aí. Ganhei o disco das paquitas. É que legal. Já vou ouvir. Documentário. Assisti o documentário das paquitas. Polemicaço, né? Muito polêmico. Mas eu amei. Olha que linda essa capa, gente. Essa capa icônica dos anos 80. 1989. Olha. Amei. Olha, tem um encarte. Ai, que legal. Essa veio com encarte. Que legal. Ai, Sirlei. Amei. Ó. Deixa eu ver. Ui. Peraí. Fica aqui. Ó. Depois eu vou passar a cola. Mas veio, ó, o encarte. Ai, tem as músicas pra eu cantar. Oba. Vou cantar as músicas agora com encarte. Olha. Amei. Ai, obrigado, Sirlei. Disco das paquitas e vale tudo. Olha. Essa capa maravilhosa. A Solange e o Afonso. Lídia Abronde e Cassiano Gabus Mendes. Eu não sei se ele é o Cássio. Esse é o Cássio Gabus Mendes. Olha que lindo, gente. Amei. Tem cartão. Vamos ver o cartão. O cartão já começa. Você é uma pessoa maravilhosa. Ai, gente. Que amor. Olha aqui. Para Juninho, da nossa família. Hanna, Sirlei e Milena. Daquelas pessoas que queremos que sejam sempre ao nosso lado. Para nos apoiar e nos aconselhar. Cada ano que passa, eu descubro mais qualidades em você. E quando olho para trás, vejo tantas lembranças boas ao seu lado. Agradeço a Deus pela sua vida e peço que ele lhe abençoe com longos anos de vida, cheios de saúde e felicidade. Do Sirlei e da Hanna. Ai, gente. Eu amei. Olha que lindo. Olha aí, ó. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Sirlei. Muito obrigado, Hanna. Ai, gente. Amei. Vocês, olha. Alegraram. Alegraram o meu ano já. Presente de Natal já, né, gente. Alegraram o meu Natal já. Meu final de ano. Já alegraram. Já me fizeram feliz. Obrigado pelos presentes. Amei mesmo. Amei de coração. Eles já sabem. Eles são, né, meus parceiraços lá da live. Estão no grupo Bora Ser Feliz. Está aqui comigo no YouTube. Ou seja, eles estão em tudo. Nas minhas redes sociais. E eles sabem da minha paixão pelos discos de vinil. Que eu amo. Eu sou vintage. Então, tanto que vocês estão vendo aqui minha vitrola, né. Que eu faço as lives aqui falando da minha vitrola. Colocando músicas antigas. Enfim. Ai, que legal, Paquitas. Ai, que máximo. Vou ouvir esse disco. Vou cantar todas. E vou cantar na live também. Ó. Bem embaladinho, ó. No plástico. Ó. Muito legal. Ai, amei. Amei. Ai, que emoção. Que alegria. Obrigado, viu. Obrigado, Sirlei. Hanna. Por mais esse carinho. Por mais essa surpresa. Que vocês deram pra mim. Ai, muito obrigado. Sem palavras. Pra agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo meu presente de Natal. Obrigado, viu. Feliz Natal pra vocês. Deus abençoe cada vez mais. Você. Vocês. Toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Pela fidelidade da amizade de vocês. E vocês também têm a minha fidelidade. A minha parceria. O meu carinho. As minhas orações. Sempre. Gostaram, gente, dos meus presentes? Ai, eu amei. Eu amo. Tem que compartilhar com vocês, né? Tudo que aparecer por aqui. Tudo que chegar. Eu vou compartilhar com vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Hanna. Obrigado, Sirlei. Obrigado, Milena. Toda a família. Beijo grande no coração de cada um. Até a próxima. Com muito mais. Apareceu recebidos. Eu jogo aqui pra vocês. E logo, logo eu volto com novidades. Com mais coisas aí. Vai aparecer. Eu vou mostrar aqui pra vocês em primeira mão. Beijos. Obrigado. Bora ser feliz. Sempre. Hanna, Sirlei. Obrigado. Tchau.